Música Pois bem, nós chegamos na cidade de Abaiara Onde hoje se comemora 66 anos de emancipação política dessa cidade E claro, neste palco aqui, Cauã, mostra aqui Neste palco hoje nós teremos Gustavinho e Aroudinho Nós teremos ela, a grande forrozeira Mara Pavanelli Que daqui a pouquinho nós vamos também conversar com ela Com a nossa amiga Mara Pavanelli Então fica ligado aí, daqui a pouquinho a gente volta A TV Cidade não vai perder um só detalhe Dessa grandiosa festa de 66 anos de emancipação política do município de Abaiara Dequilo e Pires, para a TV Cidade, a cidade se vê aqui TV Cidade ainda continua na cobertura dos 66 anos De emancipação política do município de Abaiara Ela, sua segunda vez consecutiva do município Heloísa, fala para a gente do sentimento de voltar a Abaiara Para cantar e encantar esse povo E agora, claro, 66 anos de emancipação política Como você se sente? Estou muito feliz, quero agradecer pelo nosso bate-papo Estou muito feliz pela gente voltar à cidade Foi uma cidade que um público me acolheu com um fervor muito bom E eu fico muito feliz de poder retornar Poder estar participando de mais um evento aqui na cidade Para fazer o nosso forró Agora, Heloísa, nós sabemos que você tem um diferencial Você levanta a galera e o que está sendo preparado para a galera Daqui de Abaiara nessa segunda vez que você tira O forrózão 10 vezes melhor conta com o repertório Daqueles que pegam no coração Eu acho que é aí que eu ganho as pessoas A gente troca essa energia A galera gosta de tomar uma bicadinha Porque tem umas canções que são bem ferozes Eu acho que a galera gosta muito desse Ou seja, é para chutar o balde É, para chutar o balde Para ir buscar de novo Para tomar uma, duas, dez Com o forrózão 10 Oh, 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 oh As tensões de paredão é pra lá que eu vou Oh, oh, oh Avisa que a rainha do piseiro chegou Olha o piseiro da Helo Teve a cidade diretamente da cidade de Abaiara Aqui trazendo todas as informações e a cobertura dos 66 anos de emancipação política dessa cidade Na oportunidade eu estou com o prefeito Afonso Tavares Prefeito que vem fazendo muito pela cidade E claro, vai trazer aí um pouquinho dessa informação Desse presente que ele está dando ao povo de Abaiara Prefeito, primeiramente seja bem-vindo à TV Cidade Como o senhor se sente? Qual o sentimento de estar realizando essa festa em praça pública? Haja vista que a gestão tem realizado uma programação vasta durante toda a semana Alusiva ao aniversário desse município Seja bem-vindo à TV Cidade, prefeito É com muito prazer receber vocês aqui na minha cidade TV Cidade realmente é muito importante para as comunicações do Ceará inteiro A nossa cidade, Abaiara, fica no recanto da zona sul do Ceará Eu fui o quinto prefeito Fui o nono prefeito E estou na gestão da quarta mandato É com muito prazer Eu já estou com 15 anos de mandato aqui neste município E eu fico muito realizado com os trabalhos que a gente está fazendo Porque é com muito respeito e com muita responsabilidade E com muita garantia Em retorno àqueles que realmente nos confiaram nesse mandato Tão belíssimo que realmente Deus aqui está iluminando Para a gente fazer de melhor qualidade Esse restante de mandato e o restante da minha vida política Ou seja, então prefeito, satisfação do dever cumprido, né? Exatamente, exatamente Cumprido Totalmente Eu até não quero detratar a imagem de nossos colegas que já passaram Mas os nossos 15 anos de animação política Que realmente já vai completar 66 anos 15 anos foi comigo E eu disputo que os 51 anos que foi dos outros Não chegam a iguala do que realmente a gente realizou nesses 15 anos Graças a Deus Tá aí, então prefeito Olhando aqui para a telinha da TV Cidade Web Fala para a gente E deixa a mensagem do senhor a todos os baiarenses Que hoje estão congratulando os 66 anos de emancipação política Desta belíssima cidade Olha meus irmãos, os baiarenses É uma grande alegria para mim Porque com essa idade que eu estou Ainda estou sendo o gestor da minha cidade Onde eu nasci e me criei Comecei a minha vida política Eu fiz o primeiro título para votar E o quarto título, o quarto voto eu já votei comigo E graças a Deus até hoje Nem uma pessoa, meu amigo, meus irmãos abaiarenses Se arrependeram pelo trabalho que fez em votar comigo É um grande prazer estar aqui no meio dos nossos irmãos E declarando que só Deus é quem realmente ilumina Tudo que realmente eu determinei para fazer no meu município Um abraço a todos Obrigado, prefeito E a gente vai trazer toda a cobertura da festa de Abaiara São 66 anos de emancipação política E a TV Cidade não vai perder um só detalhe Fica aí ligadinho, daqui a pouquinho a gente está voltando TV Cidade, a cidade se vê aqui Mas não esquece que um dia Só que você não deu Um dia você vai Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Pegue meu ursinho aqui, pegue amor Obrigada TV Cidade volta agora Diretamente do camarim da Mara Pavanelli Mara, fim de show Você levou o público, a galera Nesses 66 anos de emancipação política Qual o sentimento, Mara? Primeiro, eu acho que é a primeira vez que eu venho tocar em Abaiara Se eu não me engano Carreira solo, acho que é a primeira vez Não sei se eu tenha passado aqui por Tropicália O Furacão, Garota Safada Não me lembro Mas a galera me recebeu com carinho imenso E eu espero que seja a primeira Se for a primeira vez que eu estiver vindo aqui em Abaiara Seja a primeira de muitas Eu adorei o carinho de todo mundo A festa foi maravilhosa E ainda vai continuar Porque ainda está cedo Tem outras bandas para tocar aí Vai ser bom demais Muito obrigada pelo carinho Agradecer a todos vocês Que tiveram com a gente Vocês da imprensa que eu vi Você passou o show todinho ali Registrando tudo Um beijo para você Tamo junto misturado Agora Mara Você com sua humildade Com seu carisma Eu tenho uma pergunta especial para fazer A quem está nos assistindo Qual o segredo ou receita Para tamanho sucesso? A Mara foi e veio várias outras bandas Mas continua a mesma Mara Qual é a receita? Ah, rapaz É não perder a ciência Sou lá de Miranda e Pernambuco Do interior Então o interior não sai de mim não Moro hoje na capital Mas mesmo assim Tem que continuar com essa alegria Pode estar estourada lá no topo Mas tem que ficar assim Humildade mesmo E eu vou dizer que eu aprendi na porrada Que antigamente eu levantava um pouquinho o nariz Hoje eu vi que o negócio não é assim Então a gente continuando com humildade Respeitando a todos Dá tudo certo Daí, conversamos com a Mara E claro, a gente volta agora Para a TV Cidade A Cidade se vê aqui É nóis O amor que eu te dei Se transformou em fake E eu superei O amor que eu te dei Se transformou em fake E eu superei A TV Cidade volta diretamente Dos 66 anos de emancipação de Abaiara Eu estou com o secretário de cultura Meu amigo Gilvan Grangeiro Gilvan, o grande dia chegou Tamara Pavanela aí no palco E como o senhor se sente? Eu estou muito feliz, rapaz Era um sonho da gente fazer uma festa Grande, grande forte Como a população estava cobrando Estava pedindo E hoje é a coroação De toda essa programação Da sua atividade Da semana do município Estou muito feliz Já tivemos aí Grandes atrações Estamos aí com o Mara Pavanela Daqui a pouco tem Tiago Freitas Agora, meu caro secretário Então pode ser que A missão do debate Cumprido A gente fica feliz Sabendo que o dever foi cumprido Nos esforçamos Corremos aí É uma luta em tudo Realizar um evento dessa natureza É uma correria Mas vale a pena Pelo resultado Que a gente vê Muita gente A multidão aí Todo mundo feliz E a gente está muito alegre com isso Então Gilvan E vale salientar também Que o prefeito Afonso Nunca se abdicou Está aí trabalhando intensivamente Para a população Obras por todos os lugares Da cidade Enfim Abaiara está avançando Abaiara em boas mãos A gente tem orgulho de dizer Que é filho de Abaiara Que mora em Abaiara Porque a administração É nota 10 É trabalhando pelo povo Ouvindo a comunidade E fazendo aquilo que A população necessita Estamos muito felizes Agora Gilvan Deixa um recado Olhando aqui para a câmera Da TV Cidade A toda a galera Que está nos assistindo Nesses exatos momentos Como a gente Formulou o convite Anteriormente Que todos viessem para a festa O povo veio As atrações são boas E nós estamos muito felizes Que seja uma boa festa Para todos Que Deus abençoe Que todo mundo brinque em paz Que seja uma festa Maravilhosa para todo mundo E parabéns Abaiara Ao povo dessa cidade E o nosso abraço A todos aqueles Que vieram nos visitar Pois bem TV Cidade Na cobertura Oficial Dos 66 anos De emancipação política Do município de Abaiara Enquanto o Mara está lá A gente está cá E eu estou com ele Com o Tiago Freitas Que também Vai abrilhantar Esses 66 anos De emancipação política Tiago Primeiramente Seja bem-vindo A TV Cidade Prazerzão imenso Estar recebendo você aqui Pela primeira vez Falando para a gente Como é estar aí Vindo a Abaiara Ser um dos presentes De Abaiara Com o seu grande show Feliz demais Estar aqui Pela primeira vez Em Abaiara O calor do Ceará É bom de verdade Quando eu estou aqui Sempre sou muito bem recebido E tenho certeza Que vai ser um show incrível Vai dar a nossa melhor entrega Aqui hoje Obrigado a todo mundo Que veio aqui Todos os fãs Do Tiago Freitas Do TF Bota pressão Tenho certeza Agora Tiago Fala para mim A gente já viu Que a praça está lotada E claro Você também é uma das atrações Mais esperadas Dentro desta programação O que é que está esperando aí O que é que o Tiago Vai levar a esse público Que está esperando o TF Um repertório novo CD novo Que a gente lançou Que está batendo agora Cinco milhões de visualizações De plays Nas plataformas digitais Está sempre subindo O repertório totalmente atualizado As músicas de a gente Onde a gente vai A galera canta junto Feliz demais Crescendo devagarzinho Subindo de legal por legal E levando alegria Para essa galera Agora a pergunta Que nunca é que é lá A gente sempre Por onde a gente passa Com os artistas Mas essa é diferenciada Qual o segredo Ou qual a receita Para tanto sucesso do TF Rapaz Onde eu estou chegando E onde eu vou chegar Eu tenho certeza Que é fé em Deus Primeiramente Ele está em Deus Orar bastante Pedir E é isso Ter o pezinho no chão E seguir em frente Trabalhar Só chegar lá trabalhando É isso aí Com certeza Agora eu vou pedir A Tiago Que deixe uma mensagem A todos os telespectadores E telenautas Da TV Cidade Web E claro Para o público Que está esperando ele ali fora Gente Muito obrigado Por todo esse calor Do Ceará Por ser muito bem recebido Quando eu chego Nos interiores Do Ceará E tudo mais E obrigado Pela participação Aqui no programa Da Cidade TV Cidade Web Pela oportunidade E vamos para cima Vai ser um show incrível Mais tarde Então agora Vamos conferir O show desse rapaz Desse jovem Agora no palco Danquene Pires Com o TF Para a TV Cidade A Cidade se vê aqui Só quero te lembrar Que quando a gente andava Nas estrelas Nas horas de nós Que passamos juntos A gente só queria amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não Termina agora TV Cidade volta agora E desta feita Nós vamos conversar com ele Que já foi presidente da Câmara Já tem dois mandatos Nosso amigo vereador Lulu Filho do nosso grande amigo Eliseu E hoje está aqui Para brilhantar a festa Lulu, primeiramente Seja bem-vindo à TV Cidade Web Como você se sente hoje Já tendo um histórico político Bem avantajado No município de Abaiara E hoje comemorando mais um ano Seja bem-vindo à TV Cidade E fala pra gente, Lulu Meu amigo, boa noite a todos Gostaria de cumprimentar a todos Que estão nos assistindo Assistindo através da TV Web E assim, estou na política Ingressei muito novo Ingressei na política Eu estou no segundo mandato Como você mesmo mencionou E estou na política À disposição da população O que a população achar melhor Para Abaiara Eu estou à disposição Estou à disposição do nosso grupo Estou à disposição de todos Para concorrer O pleito que precisar O cargo que precisar Agora, Lulu Nós sabemos que Abaiara Hoje em festa Como você recebe Já tendo uma história Junto a esse município Ah, hoje é um dia espetacular Para Abaiara em festa Porque comemorando Os 66 anos de emancipação Política da nossa cidade Uma cidade de um povo acolhedor Carismático Você vai ver aí Você vai acompanhar a festa Você vai ver ao longo da festa Como nosso povo é acolhedor E carismático E gosta de receber O pessoal que vem de fora O amor que eu te dei Se transformou em fake E eu sou bem E eu sou bem O amor que eu te dei O amor que eu te dei